E aí galera do meu canal Variedades da Márcia, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Pessoal, eu estou um pouquinho falando baixo, porque eu estou querendo fazer uma trollagem, a primeira trollagem com meu esposo. Eu sempre falei para ele que eu iria fazer trollagem com ele, mas só que ele nunca deu muita ideia para mim. E hoje eu vou estar fazendo esse vídeo, olha, vou tentar, né? E o que der, deu, tá? Ele tem uma dificuldade para falar medicamentos, nomes de medicamentos. E como eu estou amamentando o meu bebê, eu tive a brilhante ideia de estar trollando ele neste vídeo. Então, se já gostou do conteúdo, deixe seu joinha, se inscreve no meu canal para estar ajudando a crescer esse canal. Então, compartilha se gostou, se gostar, né, do vídeo, desculpa aí, e bora para o vídeo. Eu vou chamar ele e vou perguntar a ele, vou falar, estou um pouquinho ocupada, cuidando do neném aqui. E teria como você pesquisar para mim alguns medicamentos que mamãe que está amamentando não pode tomar. Então, bora, eu vou chamar ele. Ô, amor! Ô, amor! Amor! Oi! Chega aí, fazendo favor. Faz favor para mim. Hum? Pesquisa aí no YouTube, medicamentos que mães... É, no YouTube. No Google? É... Medicamentos que mãe que está amamentando não pode tomar? Ih, amor! Ih, amor! Ah, mamãe! Ó. Medicamentos que mães... Calma aí, faz devagar. Me... Vai que eu tenho que tomar algum remédio, eu não sei. Hum, não sei. Ó, então. Os seguintes remédios não devem, em momento algum, ser usados durante a lactação. No entanto, caso seja necessário realizar o tratamento com alguns deles, a amamentação deve ser interrompida. É, mas é muito remédio, hein? Nossa! Tá aqui? É! Não, primeiro. Zonissamida. Aham. Fenindioma. Lissurida. O que você tá... É que eu tô rindo, você tá doido. É pra falar os remédios ou... Tá, vai lá. Caramba. Isotretinoia... Isotretinoína. Sildenafil. Só nome feio, querido? A Bahia me tenta esse pessoal com o negócio de remédio e faz os nomes estranhos demais. Doxepina... Que isso, amor? O que é? Doxepina. Doxepina? Dox... Doxpina. Dox... Nossa. Androgênios... Nem eu, vocês falem certo. Nome feio. Tá mochifendo. Você conhece algum remédio desse? Não. Então tá que não adianta não falar. Ué, gente. Só tô te perguntando aqui. Mas você tá com o quê? O quê? Você tá com o quê? Eu... Eu tô começando a tossir. Ah, então você quer que vê... Quer ver um tipo... Tem algum remédio de gripe, talvez, que você não pode tomar. É, mano. Qual remédio você tem ali? Multigripe. Vamos ver se vai aparecer estranho. Amfepramona. Amioda. Amiodo. Amiodo. Nossa, senhora. Amiodarona. Bromocryptina. Bromocryptina. Nossa, senhora. Etnisle... Nossa, olha lá. Vai tomar, velho. Tem alguém que tá passando. Deixa eu ver. Olha ali. Nossa, etnidestet... Não é de gripe também, não? Troll. Ah, eu nem sei pra que existe isso. Cromifeno. 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 O que parece com isso? Sei lá. Cromifeno. Verteporfina. Rê. Leuprolida. Rê. Celegilina. Ah, Dani. Anticoncepcionais orais combinados. Nossa, o primeiro você falou mais certo. É só nome grego? Dietilestilina. Trava a língua. Dietilestilina. Estibestrol. Estibestrol. Nossa Senhora. Dissufirã. Rê. Etretinato. Brometos. Mifrepristona. Estradiol. Nó. Borragem. Nossa senhora. Borragem. Tá doido? Formol. Formol é um negócio de cabelo, né? Não sei. Pessoal toma formal? Menina, não sei. Deve tomar. Antipirina. Misoprostol. Não sou nenhum ainda que se enquadra no antigripe, não? É, nem jovem de gripe até agora, nada não. Alfalutropina. Alfalutropina. Co-o-x. Co-o-x. Co-o-io-x-u. Sei. Hein? Nossa senhora, você falou uma grega, hein? E o último, kombucha. Nossa! Vamos tentar pesquisar, um negócio de gripe não apareceu nada não. Isso é bom ver o que tem, com alguém que entende. É, eu vou ligar para a pediatra. Liga lá para o hospital, não tem como falar. Esse negócio de pesquisa em Google é o maior perigo também. É. Vou lá mexer no computador. Valeu. Dê seu joinha, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Beijo, galera. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!